Fala povo, hoje vamos a mais um tutorial da Godot e hoje eu vou dar dicas de finalização de projeto, a exportação final. Eu elaborei isso com base em algumas observações que eu ando vendo em alguns fóruns, em alguns pequenos problemas que alguns usuários tem entre resolução de tela e tamanho final do projeto, aí eu resolvi compilar isso e colocar aqui para tirar algumas dúvidas. Inicialmente, uma tela padrão que o Godot coloca é essa aqui, 800x600, heranças primitivas dessa resolução de tela. A gente vê que ao redimensionar há um certo ajuste automático aqui, principalmente quando você trabalha com 3D. Ao usarmos o 2D, há um certo ajuste automático, essa palavra é manteiga. Manteiga. E aí… A coisa muda um pouco de figura que ela vai ser renderizada de forma diferente do 3D. Todo mundo sabe que nós temos diferentes resolução de tela, né? Para quem trabalha com notebook a resolução é menor, às vezes quem usa um desktop tem mais resoluções maiores. Nós temos aqui, dentro dos Project Settings, dois itens interessantes, o Start Mode e o Start Aspect. Vamos ativar o Straight Aspect para 2D aqui. Vamos deixar o Aspect com Ignore por enquanto. Observe que o meu 3D está bonitinho. Agora o meu 2D começou a esticar. Isso vai ser bom porque vocês lembram que anteriormente o 2D manteve a sua posição o tempo inteiro, mesmo quando a tela não conseguia exibir ele. Vioport. Vioport é um modo diferente que ele vai renderizar o seu projeto numa resolução fixa. Aquela que eu defini ali. Se ele vai renderizar o seu projeto nessa resolução fixa, tanto o 2D quanto o 3D vai ser renderizado naquela resolução inicial, 800x600, independente da tela da fullscreen ou da gigante. Observem que agora está passando uma moto e que o botão aqui esticou. Como podem ver, os pictures estouraram um pouquinho, mas não é daqui a outra para a leitura e o 3D também esticou. De forma diferente do que aconteceu no 2D lá atrás. Isso é porque na hora que você usa o Stuart para 2D, ele vai renderizar toda a sua tela e a área de renderização vai mudar. Mas tudo que for 2D vai ser esticar e tudo que for 3D vai simplesmente ser renderizado numa resolução maior. Aqui tudo está travado naquela resolução de 200x600. Isso é muito útil quando você tem um dispositivo com uma tela grande e uma capacidade de processamento pequena. Então você pode usar esse recurso. ou garantir que seu gráfico esteja com aquela aparência pixelada de 8-bit. Vamos voltar aqui. Agora o Start Expect. Ele vai usar as opções Keep. O aspect tem a proporção, altura e largura do seu... do sua tela. Que ele vai tentar manter proporção independente de qualquer coisa. De forma parecida que acontece nos vídeos. Ele vai sempre tentar manter essa proporção de renderização. Então... Keep your 8. Keep your 8. Keep your 8 é o que eu mais uso. E esses problemas resolvem ter... E esses problemas de resolução de tela... Eles acontecem até mesmo em jogos profissionais. Então não se avestem quando... Encontram esse tipo de problema no seu jogo. Por exemplo, eu jogando Brutal Legend, eu vejo que tem horas que a tela... Tem uma tarja cobrindo tudo e a tarja não cobre as bordas certinho. Então vamos supor que você terminou seu projeto e queira exportar ele para o usuário final. Vamos aqui no site da Godot... E baixar os Sports Templates. E baixar os cursos. É seguro dizer que as grandes filhos... Alguns dos outros que estão nascendo essa... Não serão nascendo na Terra. E após baixar Vamos inserir eles dentro do editor Na pasta de downloads E agora vamos vir em esporte Escolher a plataforma E aqui esporte PCK é para vocês exportarem os arquivos Sem o executável Isso é muito útil em alguns momentos E aqui o esporte completo Para vocês exportarem Ele completamente Junto com o template executável Aqui você pode alterar Os formatos das imagens Inclusive podem ativar Um formato de compressão mais eficiente Como o WebP Comprimir para RAM aqui Ele vai poder gerar alguns Mapas automaticamente de sprites Bom, vamos lá Exportar ele para Linux Selecionar uma pasta qualquer Que não pode ser do Jogo Criar essa pasta aqui Do ok Pode ser fechado ele aqui em cancel Também se quiser Aqui Não importa Ele já Gerou para nós O arquivo Para executar No Linux No macOS Acredito que seja o mesmo processo Vamos aqui em propriedades Permissões Permitir que esse arquivo Execute como um Pós-executável Pronto Notem que este arquivo Gerado pelo template Tem 6,6 MB É o pessoal mais afoito Que compila o código Da Godot Direto Das atualizações Dadas pelo GitHub Nós vamos ao site Do GitHub Aqui Para vocês verem A parte de dicas De compilação Calma aqui Mas eu vou nesse aqui Primeiro O Godot usa um sistema De compilação Chamado Scons Já tem tudo Pre-configurado Dentro dele Tudo que a gente precisa fazer É indicar a plataforma Que está rodando Como eu uso o Linux Eu uso isso aqui Plataforma X11 Se eu compilo assim Eu estou gerando Toda a IDE Da Godot Inclusive Aquelas telas de desenvolvimento Nós temos Ambiente de produção O compilador Aqueles recursos De esporte Todas aquelas telas Que nós vamos criar Nós não queremos Que isso vá Para o jogo final Por isso que Se você fizer Somente isso O arquivo fica enorme Nós queremos Gerar o produto final O produto final É feito assim Scons Plataforma X11 no meu caso Tools No Quer dizer Ele não vai carregar Nenhuma daquelas ferramentas De edição Target Release Que é o arquivo final Opcionalmente Você pode colocar aqui Bits 32 Para exportar Para a plataforma 32 bits Ou 64 Para a plataforma 64 bits Nisso Você vai gerar Um arquivo Final Que é Mais ou menos Esse que nós temos aqui E eu vou gerar Agora Um aqui Para vocês verem Vamos para cá Direto na pasta Do projeto Da Godot Né Vou abrir um terminal Aqui Obviamente Se você é aquele Que gosta de estar Sempre com o código Atualizado Você vai sempre Fazer isso aqui GetPow Eu vou puxar As últimas mudanças Feitas lá No Site da Godot Todas as atualizações Do João E vou jogar Aquele código Aqui Aí Nós temos Que ter um pouco De paciência De paciência Pronto, após um século, vamos usar a pasta BIM, e aqui está ele. 20 MB do executável, comparado com quando ele é compilado com as ferramentas, que está com 104 MB, vamos voltar aqui, colocar esse arquivo na pasta que está o arquivo de exportado agora pouco. Vem o processo, basta dar dois cliques e você vai ver o projeto funcionando normalmente. Agora você me pergunta, por que esse arquivo tem 20 MB e o arquivo de exportação do site da Godot, tem 6 MB. Agora o truquezinho que eu vou te mostrar é esse aqui, o Ultimate Packager for Executables, o UPX. Esse UPX tem versões para todas as plataformas, e o modo de usar é o mesmo para todas. Tanto no Linux quanto no Mac vocês vão abrir o terminal, no Windows vocês vão abrir o emulador de DOS, tudo é pela tela preta. Então vamos abriê-lo aqui. E aqui vamos lá, UPX, o comando agora é traço traço ultra traço brote. E o nome do arquivo, o comando ultra brote vai executar todos os algoritmos de otimizações possíveis pelo PX. Além da compressão de alto nível, ele faz algumas coisas tipo análise de código que vai até chegar a conseguir arrancar pedaços não utilizados das bibliotecas que vocês incorporaram no programa, dentro da Godot, então a compressão vai ser absurda. E mais uma vez aqui nós temos que ter paciência. Eu vou lá terminar meu café e já volto. Pronto, ele acabou aqui. Ao final de todos os processos do PX, ele te dá o resultado final e o ratio de compressão, no caso 23.13%. Pronto, então nós pegamos aquele arquivo de 20 MB que chegou ao final a 4,5 MB, aqui 4,8 MB e com as mesmas funções. Assim, toda vez que vocês fizerem um projeto, basta jogar no PX e vocês vão ter uma compressão excelente para poder distribuir esse arquivo para os outros usuários. Não se espante se der algumas inconsistências, tipo o que veio da Godot tem 6 e o nosso 4. O resultado final vai ter a mesma qualidade. Bom, é isso. Até a próxima.